E aí, lá vem Paulinho de La Rosquinha De La Rosquita Ok, meu amigo, posso te agradecer? Você olhe em frente e vai, ok? Vai em frente Não pariu de correr Não, meu filho Se você não vai correr Não é possível voar Olhe em frente e continue de correr, ok? Vamos, piloto Pronto, para Em condições de... Não, não, espera um pouquinho Replace, replace Reto, reto Tênis, aluno Ok Tira o peso Ok Capacete, conexão, piloto aluno dela Tá conectado Tênis, piloto Cheque esse pangaré direito aí, Leon Ok Capacete Ok Eu vou só aguardar Para que decolasse E aí, Paulinho Manda esse pangaré, aguarda ele, ó A prioridade está em cima Tá aguardando Tá bom para o parapeito, hein, da Rosca? Não, tá bom nada Aguarda na disciplina, ó, pangaré Ok, meu amigo Just waiting for another guy He's flying When I say go, you're running together, ok? Do I hold on? Are we gonna fly now? Will we fly now? No, no When I say go, you're running Please, down, down the camera, please Yes, good Meu Deus Que risco, não? Lá da... Direto de La Rocinha De La Rocinha De La Rocinha Tem lá também, né, IES? Porra, é o Paulinho mesmo? É o Paulinho Que pariu Buraco do Pepe Deu o Paulinho aqui, hein? Deu o Paulinho aqui, hein? Deu o Paulinho Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Só olhe em frente Deixa eu ver se você está indo, ok? Ok Precisa para ir As rápido que eu posso Sim Olhe em frente Ok Um, dois, três Um 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 Relax 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 Boa noite! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tá bem! Boa! Boa! Eu perdi meu trabalho! 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 Vamos lá. 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 Ok.